Olá pessoal, vamos gravar mais uma questão da prova da FUVEST de 2015. A próxima questão é a número 70. Vamos dar uma olhada no que ela trouxe. Cinco cremes dentais de diferentes marcas têm o mesmo componente em sua formulação, diferindo apenas na porcentagem de água contida em cada um. A tabela a seguir apresenta massas e respectivos volumes medidos em 25 graus desses cremes dentais. Cinco marcas, cinco massas, cinco volumes. Supondo que a densidade desses cremes dentais variem apenas em função da porcentagem de água em massa contida em cada um, pode-se dizer que a marca que apresenta a maior porcentagem de água em sua composição será aquela cuja densidade mais se aproximar da densidade da água. Então, para a gente resolver essa questão, a gente vai achar a densidade de um por um. Eu vou organizar e daqui a pouco a gente faz a conta juntos, olha só. A densidade do material A é igual à massa do A, no caso 30, dividido pelo volume do A, no caso 20. Daqui a pouco eu volto fazendo todos os cálculos. A densidade do material B, da marca B, é igual à massa de B, 60, dividido pelo volume de B, 42. A densidade do material C é igual a 90 gramas, dividido por 75. A densidade do material D é igual a 120, dividido por 80. A densidade da marca E, 180 por 120. Claro que na sua prova, no seu vestibular, você vai fazer todos esses cálculos à mão. Eu vou organizá-los agora em calculadora, você vai fazer junto comigo. Vamos dar uma olhada aqui no cálculo. Olha só. Começar, 30 por 20. Essa conta é mais simples, dá 1,5. Confirmado. Então, você vem aqui. 1,5. Grama por ml, porque é a densidade desse material. 60, dividido por 42, 1,42. Entre A e B, a gente já pode perceber que a pasta B tem maior quantidade de água, porque a densidade mais se aproxima da densidade da água que a questão fornece no enunciado. Em seguida, 90 por 75, 1,2. E agora, nós temos a maior porcentagem de água, porque a densidade mais se aproximou da densidade da água. 120. 120 por 80. 1,5. E, por fim, 180, dividido por 120. De novo, em 1,5. Sempre que a gente monta uma mistura de duas substâncias puras, e nessa mistura, cada material tem uma densidade diferente, a densidade da mistura será uma densidade intermediária à densidade da mistura. A gente não sabe de quanto é a densidade desse material a mais que tem no creme dental. A gente sabe que a densidade da água é 1, e esse outro material tem uma densidade qualquer maior que 1, x. A gente sabe que quanto mais do outro material tivermos, mais a densidade se aproxima do outro material. Quanto maior a porcentagem de água, maior a densidade da mistura se aproxima da densidade da água. Então, entre esses materiais que nós temos aqui, aquele, cuja densidade, mais se aproxima da densidade da água, é a pasta do material em C, por isso nosso gabarito, a letra C. A questão de densidade, o FUVESH sempre traz alguma coisa de densidade na sua prova. Uma questão relativamente simples, nada muito complicado, só fazer um calmo em uma conta, e você consegue resolver. Bons estudos, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.